Olha! É assim que você vai deixar? Uhum! Uhum! Tem umas miniaturas aqui que tá toda ralada, hein? Olha essa aqui! Tá saindo até a tinta! Qual? Aqui, ó! Isso aí tem que vender! Isso é um ratirouco? Esse aqui tá muito! Tem que vender esses dois aqui, pra mim! Ó, tem que vender! Quem vai comprar todo ralado assim? Dois ratirouco? Dois igual! Igual mesmo! Então esse aqui é assim, esse aqui é meu! Pra não brincar, eu não conheço esse carrinho aqui! Olha o GT-Aro! Você não é GT-Aro não! É um GT-Aro sim! É uma BMW! Ah, é o GT-Aro mesmo! Verdade! Descarrinho!